Bom, então falamos mais ou menos sobre o Samprapti de Kafa. Não falamos ainda sobre o tratamento desse Samprapti de uma maneira detalhada. Não estamos aqui para isso na manhã. Estaremos de volta nesse dia da tarde. Ok? Ficou claro? Fechamos o Kafa então. Vamos agora para a Pitta. Qual é o Samprapti de Pitta? Primeiro, o Pitta está comendo um monte de coisa ácida. Adora! Ácido e salgado. Tanto o ácido e o salgado deixam o agne aquoso, liquefeito. E as enzimas do Pitta, que são bastante inúmero, se tornam relativamente ineficientes. E tornam o metabolismo lento. Então, a primeira guna de Pitta é Rava, que é de... Ok? É o que é? Lique, Rava. Acoso é... Como é que é o nome disso? Aquele feijão que é... O feijão que é... Aguado. Aguado. Essa é a tradução que tem mais a conotação aqui que a gente precisa. Brava é... D-R-A-V-A. Drava. E aí, o que acontece nessa situação? O Pitta começa a reclamar um pouco mais. Ele fica assim, meio ácido. Certo? Ele tá comendo muito tomate, muita berlinjela, muito ovo, muito... É... Tudo que tem algum traço de ácido, no geral, vai contribuir pra isso. Talvez a manga seja uma exceção, dependendo da manga. Mas, saborácido é uma coisa que o Pitta deve tomar cuidado frequentemente na vida. Porque o saborácido é o que mais ataca o intestino delgado. Certo? Você pode ser um Pitta sem ter essas coisas? Sem ter ataque ao intestino delgado? No primeiro momento, sempre teve. Essa que é a característica do Ayurveda. A gente sempre entende, no primeiro momento do Samprapt de Pitta, no Sanchai de Pitta. Ele fica mais lendo, com a fome não tão... com a digestão não tão boa. Com uma fome meio mais... Acho que hoje eu não sei muito bem o que eu vou comer, não tô sabendo direito. Ele fica um pouco perdido naquela fome, que é sempre tão penetrante dele. E ele tá... Meio... Com cara de... Não sei o que eu falo. É, tô perdido, assim. Minha grande função na vida, que é metabolizar, tá aporcalhada nesse momento. Mas ele não tá com toxina gerada ainda. O processo do Sanchai, ele tá desequilibrando o Agni pra Manda Agni, e nesse estágio ficou gerando o Ama. No segundo estágio, a presença de Ama já é mais evidente. E Ama, misturada com Pitta, transforma Manda Agni em Tichna Agni. E daqui em diante sempre fica Tichna. Tichna é penetrante. Qual é o atributo que tá mais presente nessa hora? O quente. Então, o Pitta começa a sentir queimação. E tudo que ele come, dá algum grau de queimação. Ele tem um pouco de refluxo aqui e ali, etc. e tal. Mas a sensação de desconforto sistêmica dele ainda é baixa. Ele tá um pouco mais aço. Ele tá um pouco mais quente. Ele tá um pouco mais intolerante. Ele tá um pouco mais crítico. E ele agora começa a, se a gente só tinha uma suspeita, ser o dono da verdade. Ele já é aquela pessoa difícil de conversar. Porque ele sempre tá certo, sempre tá certo, sempre tá certo, sempre tá certo. Ok? Mas ele ainda escuta as outras pessoas. Porque o Ama ainda não tá intoxicando a mente dele de uma forma tão violenta. Ele só é o dono da verdade. Mas ele não é o dono da verdade absoluto, o único. E aí é daquele que for dizer alguma coisa ao contrário. Coisa que vai estar no próximo nível. Certo? Quando esse desconforto entrar no nível do intimo, delgado, As pessoas normalmente não percebem isso muito bem. Porque o intimo, delgado, ele é meio do caminho. Não é nem o final, nem o início. Então o que as pessoas normalmente percebem? Mais acidez no sistema, mais calor, etc. No segundo estágio. No segundo estágio. Porque no segundo estágio, o principal guna que tem é ushna. É quente. Então o pita tá sempre de cabeça quente. Sempre ácido, sempre de cabeça quente. O que é o guna? Ushna. U-S-H-N-A. E aqui a crítica já é uma crítica mais persistente. Porque já tem bastante do sabor ácido aí também. E o sabor ácido eu estou principalmente no duodeno. Que é onde tem a principal parte da digestão. Então o pita tá salgado. Sabe quando você bebe uma água salgada demais? Claro! Sabe esse som? Se você tem dúvida, vai ali na cozinha, põe um pouco de sal, põe mais sal, mais sal, mais sal. Toma água e vê qual é o som que o teu corpo faz. Ah! Ah! Alguma coisa assim. Que é o som que os pitas fazem nessa fase. Sabe? Já saem do... Pronto. Pronto. Saco! Não aguento mais. Ok? Segunda fase. Na terceira fase, isso é liberado no sistema circulatório. Passa pelo fígado. O fígado fica extremamente ácido. E a pessoa começa a ficar sarcástica. E a pessoa começa a ficar extremamente violenta. Tanto com as palavras quanto com as ações. Ela passa a ficar mais demoníaca. Ela passa a ficar muito mais descritiva. Ela ainda não é um assassino potencial. Isso acontece no quarto nível. Mas ela, nesse momento, ela já começa a pensar na ideia de querer matar aquela pessoa. Sabe? Tipo, ela já começa a ter violência. Porque a ama está passando pela mente dela. E no caso de pita, essa ama tem uma característica muito de... Quero ver sangue! Mas rajazo. Certo? Então, se no caso do café, eu tipo... Você não gosta mais de mim! No caso do pita, é alguma coisa tipo assim. Olha, se você não tomar cuidado, eu acho que eu vou te matar. Alguma coisa tipo nesse tom. Certo? Não que o pita não possa virar e falar... Ah, essa vida toda está uma merda. Eu acho que eu vou me matar. Essas coisas e tal. Mas, via de regra, a característica de pita em desequilíbrio tem uma tendência maior para o rajazo, hoje em dia, do que para o tamazo. Pela nossa alimentação, de muito ácido e muito sal. O ácido e o sal, eles são coisas mais rajásicas. Certo? Aí, nesse terceiro estágio, a pele dele explode. Na boca, nos genitais, pela pele, no cabelo. Ele começa a ter vermelhos aparecendo pela pele afora. Não tem jeito. Em algum lugar, a pele vai estar queimando. Não é só um desconforto mais. Você já está com afta. Você já está com espinha. Você já está com, eventualmente, alguma infecção na vagina ou qualquer coisa assim. Quando você vai evacuar, as tuas fezes estão muito ácidas e queimam. Você vai fazer xixi e queima a uretra. Ok? E, nesse momento, o atributo que é preponderante é tixna. Extremamente penetrante. É aquela pessoa com uma fala de víbora. Fala um negócio e aquela palavra faz tipo, pum, sabe? Escorpião. Ok? Tem uma capacidade de ferir com as palavras que só o pita tem. Você põe ele do lado daquele cafo. É. E aí o cafo fica... E o pita tá! Tá! E o pita tá! Pode ser batido. É uma coisa. Não é, porque aí o carro fica cada vez mais triste. E o pita fica cada vez mais assassino. E isso vai se tornando um círculo cada vez mais tóxico. Autoritário, né? Autoritário nessa fase. Muito autoritário. Porque nessa fase, aquela impressão que estava no intestino dele, de que ele era o dono da verdade, os outros eram só as bestas, no terceiro nível, isso já está muito claro. E só essa... Ainda não chegou no ponto de que precisam ser exterminados. Mas é alguma coisa tipo assim, não tem solução. Se eu não fizer, todo mundo desses merdas ninguém vai fazer. Certo? Intolerância é uma palavra que marca essa terceira fase. Qual é o atributo que você deu? Tichna. T-I-K-S-H-N-A. O atributo de penetrante. Quando vocês verem a descrição de cada um de Vata Pitikafo, vocês vão ver que vão ter mais atributos. Na medida em que vocês vão passando por cada um dos estágios de Samprapt, vai aparecendo um dos atributos. Ok? Mas, por enquanto, isso não é o fundamental. Isso está lá no livro do Vasco Flávio também. É só procurar o que a gente acha. Nesse terceiro estágio, você está falando de algum fator psicológico, mas não precisa ter uma doença. Não. Alguém aqui já viu uma doença, até agora? Elas estão... O máximo que você chama de doença aqui é a alergia. Alguma coisa na pele. É a época que você quis visitar o dermatologista. Ok? Porque você está com alguma coisa no teu plasma. Então, o Pita vai no plasma e deixa o plasma mais ácido, mais quente. Isso destrói os epitélios mais suaves, como da pele, da boca. Só para ligar para o... Psoríase. Psoríase já é um caso mais à frente. Mas tem esse fundo aí. A garganta já deu problema ou ainda não deu? No caso do... A dorzinha da garganta. A dorzinha da garganta está lá no vato. A não ser... Nesse caso do Pita, o que estaria acontecendo? Nesse terceiro estágio, você estaria com uma quantidade muito grande de queimação na garganta. Ainda que não fosse uma coisa tão grande. Arde, né? É, arde, mas arde mesmo, não é dor. Ah, é dor que estava lá. Tá? Ok? A dor de garganta, sim, não seria. Dor de garganta é mais vato. Vamos... Tá? Tudo que coça é cafa, tudo que arde é pita. Tudo que dói é vato. Dói sem ardeio, sem... Dor agudo. Ok? Não. Você podia... Tudo que coça é cafa. Tudo que arde é pita. Tudo que dói, agudo, é cafa. É vato. Ok? Então, esse é o Samprapte de Pita. No terceiro estágio, assim como no de cafa, ele não está circulando pelo plasma e começando a atacar os tecidos mais frágeis, vendo onde é que a porta está aberta. E aí, aqui é uma pochila, os quadros de pita, os lugares de pita, os locais de pita, vocês vão ver onde tem mais chance do plasma conseguir atacar primeiro. Não que tenha que ser por definição isso, mas a chance é muito grande que seja ali. E aí, ali tem sangue, né? Ali tem sangue. Ataque do coração, essas coisas. Tá? AVC. AVC já é um pouco mais pra frente, tá? Mas, é... Nesses locais, você vai estar com desconfortos, onde você vai pro médico, e o médico vai falar, hum... É melhor você cuidar um pouco mais da tua alimentação e da tua rotina. Certo? Apenas ainda não aprenderam a falar. Melhor você ir se cuidar com a aveta. Mas, em breve, isso vai... Chegaremos lá. Porque cuidar da alimentação e da rotina é a especialidade do IOV. Não só do IOV, mas do IOV da E. Ok?